Música Chegando nesse momento a polícia científica, todas as autoridades, polícia militar, corpo de bombeiros, SAMU aqui no local, a imprensa aqui fazendo a cobertura, muitos pais já entraram, fizeram o reconhecimento dos seus filhos, temos infelizmente aquela notícia que ninguém gostaria de dar, temos aí a confirmação da morte de 4 crianças a princípio de 0 a 2 anos, mais 4 crianças feridas, essa tragédia que aconteceu nessa escola, o C.I. Cantinho Bom Pastor, aqui em Blumenau, uma creche particular, agora chegando IGP, para fazer aí o recolhimento dos corpos, e hoje pela manhã esse homem que ainda não teve a identidade revelada, temos aí...